Quer saber o que rola na rede de adolescentes? Nossa equipe foi conferir os bastidores do último Investim Atos. E aí galera, estamos aqui no ensaio geral do Investim Atos e você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nos bastidores. E aí, vamos lá! E aí, Léo, fala com a gente um pouquinho sobre o que vai ser a barraquinha. Salgado. Salgado? Todos os tipos de salgado? Todos os tipos de salgado. Frito, assado. Ah tá. E aí, você está, como é que é? Muito homem para pouca barraca? Pois é, a gente está montando aqui, está dando meio errado, está caindo, confusão danada aqui. Tem um povo aqui, olha. Esses aqui já estão tentando montar a barraquinha. Vamos conversar com eles aqui. Qual é o seu nome? Felipe. Você é de qual Ministério? Eu sou da Intercessão. Ó, da Intercessão, gente. É muito cálculo para montar a barraquinha. Ah, é. Também você está analisando quantos pauzinhos. Estou dando pecinha, confusão, pecinha de uma que está na outra. Gente, olha o que eu achei. Eu achei doce. Ah, poxa. Gente, olha que delícia. Vocês fizeram, vocês compraram. A gente comendo mesmo. Foi com preguiça de fazer. Não. É isso aí. Aqui não é só moleza, não. O pessoal pega no pesado. O pessoal está até lavando. Olha aqui. O que é isso aí, gente? Vocês estão lavando para quê? O que vai ser isso aí? É porque a gente vai gerar barraquinhas aqui. Aí a gente vai vender várias coisas e para ter alimento tem que estar limpo, né? Então a gente está dando uma limpada. Higiene em primeiro lugar, né, gente? Aqui não é só dançar, desfilar, não. Tem que pôr a mão na água, no sabão. Tem. Tem que pôr a mão na massa aqui. Tá. O que é isso? O que você está fazendo aí? Estou limpando o pincel para o teatro para a gente fazer maquiagem. Ah, então vocês se maqueiam, então. Na verdade, assim, a gente tem duas responsáveis, que sou eu e a Samai, para maquiar todo mundo. Você maqueia o grupo todo? Sim. Nossa, gente, filma bem o rosto dela, que depois a gente vai lá ver como é que ficaram as maquiagens, para ver se é bom mesmo. A gente se esforça, né, Gabi? Vocês não sabem o que eu achei. A portinha, gente, do milagre. Vem cá, correndo. É comida. Gente, espera aí, com licença, com licença. Olha, gente, batata. Não, mas está até difícil de entrar aqui, só porque é comida. Gente, vamos lá. Batata para quê? Batata frita. Vocês vão fritar? É. Mas aqui mesmo, na cozinha dos milagres? Aqui a gente só vai cortar e deixar ela pronta para fritar. Sim. Não, gente, olha que legal. Aqui todo mundo põe a mão na massa, não é não, gente? É. Quem quer moleza, né, gente? Tem que sentar na gelatina. Elas estão querendo dar entrevista, gente. Me procuraram, agora elas estão fugindo. Por favor, vocês duas aqui, ó. Vamos lá. Seu nome? Rebeca. Você é de qual ministério? Trinity. Ah, você acabou de dançar. Seu nome? Carol. Também é do Trinity. E aí, gente, me fala qual a expectativa agora para o Investim, vocês são animadas? O coração é uma mil, né? Foi muito difícil? O quê? O ensaio, a pensar na coreografia? Bastante. Foi, bastante, mas a gente colocou Deus na frente, então vai dar tudo certo. É tudo certo. É tudo certo. Eu vou ser de onde? São Paulo, galera. Estou vendo tudo certo. Peguei o Paulista dela. Mas é isso aí, né? A gente tem que ter Deus na frente, né? Muito unção, orar muito para dar tudo certo, não é não? Amém. Para que está, né? É isso aí. Uh! Deixa eu ver. Olha a cara da Débora. Débora, você está responsável pela limpeza do local? Estou. Não adianta ter um local cheio e todo sujo, não é verdade? Não adianta nada, ele está muito sujo. E você está ralando aqui desde que horas? Desde as 10 da manhã. Gente, desde as 10 da manhã e já são tipo 4 horas da tarde? São 4h20. E ela está ralando com a mão na vassoura, com a mão na pá, no rodo, na água, desde 10 da manhã. Pode falar que vale a pena. Vale a pena. Porque o resultado compensa. Glória a Deus, gente. É isso aí. Vamos manter a caixa de Deus limpa. Gente, olha essas meninas aqui, olha. Eu sou responsável pela lâmpada, na verdade? Não. E as meninas estão fugindo ali pelo cantinho. Não tem jeito. Não tem como. Você mesmo. O que é isso aqui? Esse é um painel representando o tema do Vestim, que é Atos. Representando a igreja Atos. O pessoal fugindo para as montanhas. Foi uma época difícil ali na história, contar a história de Atos. Então a gente tentou representar isso através desse painel que está sendo montado. E quem fez os painéis? Esse painel foi montado pelo Ministério Celestiais, de grafite. E aí, pastor? Oi. Esse aqui é o nosso pastor. Pastor Bruno, da Rede Celestia. Ralando para esse evento ficar maravilhoso. Como vocês pensaram em Atos para ser o tema desse Vestim? A gente escolheu o livro de Atos, que fala sobre o princípio da igreja primitiva. No outro evento que nós tivemos em junho, nós falamos um pouquinho sobre Jesus, os seus discípulos, como que foi. Bruno, o interessante é que todo mundo aqui faz alguma coisa, ninguém fica à toa. Como é que vocês colocam essa motivação nos meninos? A gente entende que adolescente é um potencial que não pode ficar parado. Por isso a gente põe todo mundo para trabalhar, eles são um potencial, a gente acredita nisso. Gente, vale a pena, porque eu sou suspeita a falar, né Bruno, que eu vivi aqui, que me adolecesse inteira e foi a melhor fase da minha vida. Vale a pena trabalhar para o Senhor? Com certeza. Adolescente que trabalha para Deus não dá trabalho nenhum. É, meu pai que o diga. Gente, olha o que eu achei, é a Sarah, a Sarah que apresenta comigo. Oi, Sarah. Oi, gente, é a Sarah aqui. Nossa, arrependida. Sarah, dá um close do suor dela, gente, que ela tá ralando aqui. É assim, é correria danada, ó, não dá pra fazer nada, é a correria, me fez a barraquinha, é tomar banho, arrumar o cabelo, é a correria, mas tudo vai dar. Fica diva. Agora, meninas, faça favor. Vem cá, Galca. Faça favor. Eu vou perguntar uma coisa que eu tenho que perguntar para muitas pessoas aqui que eu não tô entendendo, sabe? Não tô entendendo. Como ter vergonha de uma câmera, sendo que vocês dançam para milhares de pessoas, centenas de pessoas? Me responde, por favor. Quando tem muita gente, você não vê ninguém. Quando tem só a câmera, você só vê isso, entendeu? Pô, gente, não, por favor, tira. Gente, vocês estão gostando e conferindo bem os vestidores? O que é o sabonete? O que? Sabonete? É o sabonete. Pra quem sei que é sabonete? É só pra limpar a cara, por causa da maquiagem. Gente, quem fica cantando, cutucando as pessoas, querendo sabonete? Pelo amor de Deus. Não, não tem sabonete, mas o banheiro deve ter. Cê tem. Cê tem. Vai lá, Gabriel. Gente, é do teatro, tinha que ser palhaçada, né? E aí, galera, vocês viram como é feito o evento aqui na Rede Adolescentes? E eu, agora, vou aproveitar o evento com esse pessoal, tá? E vocês vão ficar por aí. Depois vocês não percam o próximo evento aqui na Rede, tá bom? Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho